Jornal do 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 Jornal da distribuição direta de emendas. Motociclista morre após colidir com o carro na Gio 174, perto de Porá. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos agora. Seja bem-vindo ao Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.751 da Mega Sena, sorteadas neste sábado em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou. Está estimado em 61 milhões de reais para o próximo sorteio, que acontece amanhã. Confira os números sorteados. 4, 13, 18, 42, 52, 53. A Quina teve 60 apostas ganhadoras e cada uma vai receber 60.964 reais. Já a Quadra registrou 4.978 ganhadores, um prêmio aproximado de 1.049 reais. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos comerciais podem fechar antes das 19 horas, a depender da cidade. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa 5 reais. E a gigante da tecnologia Microsoft informou neste fim de semana que o apagão tecnológico, que afetou diversos setores ao redor do mundo, prejudicou 8 milhões e meio de máquinas com Windows, o software fabricado pela Microsoft. O montante representa menos de 1% do total de processadores da empresa, segundo informou a companhia. Embora a porcentagem tenha sido pequena, os amplos impactos econômicos e sociais refletem o uso do CrowdStrike por empresas que executam muitos serviços críticos, é o que afirmou a companhia. A Microsoft explicou que o apagão ocorreu porque a CrowdStrike, a empresa independente de segurança cibernética, fez uma atualização do sistema, o que levou ao apagão de softwares de tecnologia de informação em todo o mundo. E o Congresso entrou de recesso e temas importantes agora ficaram para agosto. Yuri Hudson é quem faz um balanço desse assunto. O Congresso Nacional entrou em recesso na semana passada e deixou temas importantes para análise, só para a volta das férias. Entre essas questões está a desoneração da folha de pagamento. O ministro do Supremo, Edson Fachin, prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração da folha. Esse pedido foi feito pelo Senado Federal e também pelo governo, que querem usar esse prazo para encerrar as negociações. O presidente do Senado, Rodrigo Pachico, anunciou o adiamento da votação da proposta e espera chegar a um acordo com o governo. Gostaria de louvar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que de modo sensível e compreendendo as circunstâncias da importância dessa composição entre legislativo e executivo, conferiu esse maior prazo para que esse consenso possa ser definitivamente estabelecido. Esse acordo só deve ser votado em agosto. Isso quando os parlamentares retornarem às atividades. Nessas discussões, outro tema que deve permear o debate é a votação do projeto de regulamentação da reforma tributária. O Senado criou um grupo de trabalho que será coordenado pelo senador Iza Alci Lucas para discutir o tema. Ficou muito claro aqui a promessa de um sistema moderno de arrecadação, de controle da reforma, um sistema que não existe. E agora vêm as consequências. Foi vendido aqui um produto que não existe e agora aproveitamento de crédito que era exigido das empresas que fiscalizem o fornecimento, se ele pagou o imposto ou não. Isso não é papel de nenhuma empresa. A expectativa é que até outubro tenham pelo menos três semanas de esforço concentrado. Duas em agosto e uma em setembro. As eleições municipais ocorrem em outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e dois minutos. Deputados e senadores excluíram quarenta e quatro municípios brasileiros da lista dos que receberam diretamente até o início deste mês vinte e três bilhões de reais em emendas parlamentares de dois mil e vinte e quatro e entre eles um goiano. As emendas são uma forma pela qual parlamentares conseguem enviar dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais e com isso ampliar o seu capital político, o que ganha relevo em ano eleitoral. A prioridade do Congresso tem sido atender outros redutos eleitorais e não localidades com maior necessidade. Isso faz com que alguns dos municípios menores e mais pobres do Brasil fiquem desassistidos. Um deles é Sítio da Abadia, que fica na região nordeste goiana e tem cerca de três mil habitantes, segundo o IBGE. O PIB per capita de Sítio da Abadia fica na posição dois mil seiscentos e vinte e três do ranking. Até o dia cinco de julho, cinco mil quinhentos e vinte e seis municípios receberam de vinte a mais de cento e cinquenta milhões de reais em emendas, sendo que São Gonçalo lidera esse ranking. O motociclista morreu depois de bater em um carro na Geo-174 na tarde de ontem. O trecho em que o acidente aconteceu fica no quilômetro trezentos e oitenta e sete, perto do município de Porá. A colisão foi registrada pela câmera de segurança de um posto de combustível. A vítima fatal conduzia uma Yamaha, que seguia em sentido a Amorinópolis. O Corsa Classic, que se envolveu no acidente, estaria fazendo uma conversão proibida quando foi ao encontro da moto. Testemunhas acionaram a polícia militar, mas quando o socorro chegou, o motorista já estava sem vida. O caso será investigado como homicídio pela polícia rodoviária estadual. A moto foi recolhida ao pátio da polícia. E milhares de consumidores já garantiram a pontuação para o desconto no IPVA 2025. Saiba como participar, o Eduardo Bernardo. Mais de quatrocentos e noventa e sete mil consumidores inscritos no programa Nota Fiscal Goiana do Governo de Goiás já garantiram a pontuação para desconto no IPVA 2025. Para conceder uma redução de cinco a dez por cento no imposto, o programa considera as notas fiscais associadas ao CPF do contribuinte acumuladas entre dezembro de dois mil e vinte e três e novembro de dois mil e vinte e quatro. Quem ainda não está inscrito pode se cadastrar gratuitamente no site goias.gov.br barra nfgoiana e, se cumprir os critérios, receber o benefício já no próximo ano. O sistema da Secretaria de Economia gera automaticamente um bilhete a cada cem reais em compras com nota fiscal emitida no CPF do proprietário do veículo. O desconto mínimo de cinco por cento é concedido quando o contribuinte acumula pelo menos doze bilhetes. Essa redução é aplicada diretamente no boleto do IPVA de todos os veículos registrados no nome do participante. Os consumidores que já atingiram o percentual mínimo de cinco por cento também podem acumular mais bilhetes até novembro para ampliar o desconto no IPVA. Além do desconto no tributo, o programa de cidadania fiscal do governo de Goiás sorteia prêmios mensais em dinheiro para os consumidores inscritos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Com o gol do jovem Caon Elias, o Fluminense venceu por um a zero Cuiabá neste domingo na Arena Pantanal pela décima oitava rodada do Brasileiro. O resultado coroou a estrada de Thiago Silva e ainda tirou o time da lanterna da competição. Ainda que tenha saído da lanterna do Brasileiro, o Fluminense tem os mesmos onze pontos do Atlético Goianiense que passou a ser o último colocado da competição por ter um saldo de gols pior. O Cuiabá continuou com dezessete pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Palmeiras no Maracanã pela décima nona rodada do campeonato. O Cuiabá só joga novamente no dia vinte e oito contra o Atlético Paranaense pela vigésima rodada da competição na Arena Pantanal. E com o primeiro tempo de domínio do São Paulo e uma segunda etapa com o Juventude pressionando nos minutos finais, gaúchos e paulistas ficaram no empate sem gols nesse domingo no estádio Mané Garrincha, jogo válido pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Visitante, o Tricolor contou com o apoio da torcida em Brasília, mas não conseguiu manter o ritmo depois do intervalo. O Juventude melhorou na segunda etapa e parou no VAR e também no Travessão. O resultado deixou o São Paulo com trinta e um pontos e agora na quinta colocação. O Juventude tem vinte e um e ocupa a décima segunda posição nesse momento. Jornal Verde Vale, a agronegócios. Seis horas e quarenta e sete minutos. A sexta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho se sustentando no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre cinquenta e nove e quatorze e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos, acumulando ganhos também ao longo da semana. O vencimento de setembro vinte e quatro foi cotado a cinquenta e nove e quatorze, valorização de um vírgula cinquenta e três por cento. Novembro vinte e quatro valeu sessenta e dois e oitenta e seis com ganho de zero vírgula noventa e oito por cento. Janeiro vinte e cinco foi negociado por sessenta e seis e cinquenta e cinco com elevação de um vírgula zero seis por cento. E o março vinte e cinco teve o valor de sessenta e nove e vinte e cinco, uma alta de zero vírgula quarenta e quatro por cento. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale, Jornal Verde Vale, Jornal Verde Vale, Notícias do Brasil. Sete horas e quatro minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Caso de hepatite delta entre ribeirinhos no Amazonas preocupam autoridades da saúde e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. A doença, que pode ser silenciosa, é o tipo mais agressivo de hepatites virais, podendo causar cirrose, câncer e até mesmo levar à morte. Apesar da alta incidência, poucos pacientes estão em tratamento, de acordo com a Fiocruz. Desde junho desse ano, uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Virologia Molecular de Rondônia e profissionais de saúde de Lábria acompanham comunidades ribeirinhas da região sul do Amazonas. Segundo o Centro de Testagem Rápida e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Lábria, aproximadamente 1.400 casos notificados da doença na cidade e apenas 140 pacientes em acompanhamento. Em Lábria, de acordo com a Fiocruz, a equipe de pesquisadores e profissionais da saúde percorreu as comunidades ribeirinhas de Várzea Grande e Acimã. Durante os dois dias foram realizados testes rápidos e exames laboratoriais, mas o foco principal da equipe foi o diagnóstico e rastreamento das hepatites virais, em especial a hepatite delta. Dos 113 moradores atendidos nas duas comunidades, 16 foram diagnosticados. E a partir, desde o fim de semana passado, sábado, os partidos e federações estão autorizados a realizar as convenções internas para a escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, que vão disputar as eleições municipais de outubro. O prazo está previsto na Lei das Eleições. Pela norma, os partidos deverão escolher os políticos que vão disputar o pleito até o dia 5 de agosto, data final estipulada para a realização das convenções. Dessa forma, não há candidatura avulsa. Para sair candidato, o político deve estar regularmente filiado ao partido, ao ser escolhido pela legenda para disputar o pleito. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno poderá ser realizado no dia 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu no primeiro título, aliás, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos. A redução do preço dos alimentos deve ser sentida no longo prazo, na reforma tributária. Norberto Notari é quem traz essa informação. O Senado começa a analisar em agosto o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto foi aprovado no dia 10 pelos deputados e estabelece as regras de como vai ficar a unificação dos tributos sobre o consumo. A questão que sempre foi colocada em pauta é como a política fiscal vai beneficiar a população diretamente. Além disso, há a expectativa de que, com a redução dos impostos, o preço do alimento fique mais barato para as famílias. De fato, esse é o caminho natural. Mas a preocupação dos analistas é que a redução não gere margem para outros valores. Além disso, o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, lembra que a queda não será de uma hora para a outra. Existem outros pontos de formação de preço. O preço é formado pelos custos, pela margem de quem produz, pelos impostos. Então, o imposto é só uma parte que explica aquele preço. Então, se, por exemplo, a gente entra num período de entre safra de um determinado produto e o preço dele aumenta, aí você pode não perceber a questão fiscal, a questão do imposto, tão facilmente, num momento que você acha que você tem que perceber, porque tem um outro efeito compensando aquela queda de imposto. Então, existem vários outros acontecimentos que podem não fazer o consumidor perceber integralmente aquele benefício fiscal. Ele vai ser percebido, mas não rapidamente. Apesar disso, André Brás, da FGV, acredita que o preço dos itens básicos vai, sim, ter uma queda. E a própria pesquisa de orçamento familiar, POF, que é feita pelo IBGE a cada cinco anos, quando ela começar, ela vai mostrar um peso menor desses alimentos à medida que esse imposto começar a favorecer as famílias. Então, assim, se a alimentação pesa mais para as famílias de baixa renda e houve uma redução importante de imposto sobre os alimentos carro-chefe da cesta básica, isso vai se materializar num peso menor dessa despesa no orçamento das famílias, principalmente das famílias de menor renda, que gastam mais com alimentos. Eu acho que arroz, feijão, carne, são itens de peso e são itens que devem apresentar aí um efeito mais forte proveniente dessa redução de imposto. A regulamentação do texto da reforma tributária é uma exigência da emenda constitucional 132 promulgada em dezembro. A medida estipulou a substituição de cinco tributos por três. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notais. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e oito minutos. Uma pesquisa feita por uma startup divulgada na UOL nesta semana revelou quanto ganha em média um motorista de aplicativo em Goiânia e outras capitais do Brasil. Em Goiânia, a receita média é de R$ 5.142 e os gastos giram em torno de R$ 3.100. em 54 horas semanais de trabalho, o que dá um lucro aproximado de R$ 2.041. Já em São Paulo, esse levantamento apontou que a receita chega a R$ 6.428, sendo que R$ 3.926 ficam por conta de gastos, incluindo combustível, IPVA e manutenção, o que gera um lucro de R$ 2.501 em 60 horas semanais. Já no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, o total ganho chega também a cerca de R$ 6.000, com um gasto que gira em torno de R$ 3.585, gerando um lucro de R$ 2.414,31 para 54 horas semanais. Um homem de 36 anos de idade foi preso neste sábado em Goiânia por furtar objetos e apartamentos alugados por ele por meio do aplicativo AirBnB. Após isso, ele vendia os materiais por meio de redes sociais. As equipes da Polícia Militar chegaram até um homem após uma denúncia de furto. Ele foi abordado, confessou os crimes e revelou os locais dos furtos e também a identidade dos compradores. Entre os objetos furtados, tinham TVs, fogão de indução e micro-ondas. O último crime foi cometido na sexta-feira, em um apartamento no Jardim Goiás. O suspeito foi autuado por furto qualificado com abuso de confiança, mediante fraude e receptação. O governador homenageia alunos, gestores e professores que receberam nota excelente no Saeb. Leandra Matos é quem traz essa notícia. O governador Ronaldo Caiado abriu as portas do Palácio das Esmeraldas para receber equipes de 21 escolas estaduais que se destacaram com desempenho excelente nas últimas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, realizadas em 2023. O encontro reuniu gestores e professores de matemática e língua portuguesa das escolas que tiveram nota acima de sete. As unidades de ensino são de 15 municípios goianos. O Colégio Estadual Professor Alfredo Nasser, do município de Cabeceiras, atingiu o maior resultado, com nota 8,63. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, celebrou o desempenho das escolas. Esse é um trabalho que foi feito por toda a nossa equipe aqui da Secretaria de Educação, pelos gestores, pelos professores, com resposta dos estudantes que aprenderam, né? E é um sonho para todos nós. O governador Ronaldo Caiado comemora o resultado e disse que a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho realizado por toda a equipe da Secretaria da Educação. Isso é um reconhecimento, gente, aquilo que é uma luta nossa. Nós temos que agradecer a nossa secretária, Fátima, toda a equipe da Secretaria de Educação, coordenadores, professoras, professores, todos aqueles que trabalham na educação igual estão conseguindo fatos que são marcantes na história da educação no país. Pra vocês terem uma ideia, tem nota superior a sete numa prova do IDEB, aonde uma das escolas chegou a 8,7. Quer dizer, aquilo que eu sempre sonhei na minha vida e eu, sem dúvida, no Estado de Goiás, Secretaria de Educação, nós fizemos esse almoço aqui hoje para poder cumprimentá-los, dizer meus parabéns e que nós vamos continuar levando isso a todas as outras escolas do Estado de Goiás e, em breve, ter a melhor educação, não só do país, mas competitiva com os países desenvolvidos. O Saeb é composto por um conjunto de avaliações externas que norteiam o Ministério da Educação no Diagnóstico da Educação Básica Brasileira. As médias do sistema somadas aos dados sobre aprovação obtidos no censo escolar são indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que deve ser divulgado em breve pelo governo federal. Desde 2019, o governo de Goiás já investiu mais de 6 bilhões e 400 milhões de reais na educação pública estadual. Atualmente, o sistema atende quase 500 mil estudantes. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Varim Esporte News Sete horas e treze minutos, com gols de Pochettino, Alex Vinícius contra e Renato Kaiser. O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1 neste domingo na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Rony fez o único gol do time visitante. Em dez jogos em casa nessa Série A, o Fortaleza tem sete vitórias e três empates. O time de Voivoda soma 32 pontos em quarto. O Dragão tem 11 pontos no Z4. O Fortaleza viaja para encarar o Criciúma na quarta-feira, às 19h, pela terceira rodada da Série A. O Atlético Goianiense recebe o Bahia no mesmo dia, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro, às 21h30. O Bragantino venceu o Atlético na noite desse domingo, no estádio Nabi Abichedim, Bragança Paulista, no interior de São Paulo, em duelo válido pela 18ª rodada do campeonato. O gol da vitória do time da casa foi marcado pelo volante Raul, no primeiro tempo. Os dois times voltam a jogar no meio da semana, pela Sul-Americana. O Bragantino pega o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abichedi. E o Atlético joga na quinta, contra o Serro Portenho, no mesmo horário, na Liga Arena. Jornal Verde Vale. A agronegócios. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou, nesta sexta-feira, uma portaria que compatibiliza datas de plantio do zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da soja, no safra 24-25, nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Distrito Federal. Essa adaptação teve como objetivo compatibilizar os períodos indicados no ZARC com os períodos de vazio sanitário e de calendário de semeadura da soja em nível nacional, estabelecidos pela portaria número 1111, do dia 13 de maio de 2024. O calendário de semeadura considera parâmetros fitossanitários e faz parte da estratégia para o manejo da ferrugem asiática da soja. Já o ZARC indica a melhor época de plantio, com o objetivo de minimizar as chances de perdas com adversidades climáticas. Jornal Verde Vale, Notícias de Goiás. 7 horas e 15 minutos. A Escola do Futuro de Goiás e Artes Basileu França está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Estão sendo oferecidas vagas para técnico de nível médio em artes visuais e música e superior em produção cênica na modalidade presencial. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site efg.org.br barra editais cursos. O início das aulas está programado para agosto. Há um total de 30 vagas para o curso de artes visuais, sendo 15 para o período vespertino e 15 para o noturno. Para o curso de música, são 20 vagas para o período vespertino. Para efetuar a inscrição, os candidatos aos cursos de artes visuais quanto de música devem estar matriculados no primeiro ano do ensino médio ou já terem concluído essa etapa acadêmica. As inscrições vão até o dia 31 de julho e dia 5 de agosto, respectivamente. Já as inscrições para o curso de nível superior em produção cênica vão até o dia 30 de julho e estão abertas para portadores de diploma. Existem 16 vagas para o período matutino e 10 para o período noturno. Jornal Verde Vale Notícias do Brasil Sete horas e dezesseis minutos e a maioria dos sites governamentais encontram problemas de acessibilidade. Rafael Silva é quem traz os detalhes desse levantamento. Somente 2,8% dos sites brasileiros ativos em 2024 são acessíveis para pessoas com deficiência ante 3,3% do ano passado. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Big Data Corp em parceria com o Movimento Web para Todos. O CEO da empresa, Toran Rodrigues, diz que apesar da queda, o índice vem subindo. Em 2019, por exemplo, 0,6% das páginas eram inclusivas. Para a grande maioria das métricas que a gente acompanha, os números de acessibilidade melhoraram. Ou seja, a gente tem menos sites com problemas gerais de acessibilidade. Por mais que esse número ainda seja muito pequenininho, né? Quando a gente olha para o geral. No caso dos sites governamentais, 90% deles tem problemas de acessibilidade contra 97% do ano passado. Para a idealizadora do Movimento Web para Todos, Simone Freire, os cenários são alarmantes. Esse é um cenário bastante alarmante, se a gente considerar que a nossa vida hoje é uma vida muito digital. Tudo que a gente faz gira em torno do digital, seja profissionalmente, seja pessoalmente. O estudo revela avanços significativos em categorias como streaming e imagens, o que não basta. Para Toran, a inteligência artificial pode melhorar ainda mais esses números. Essas ferramentas poderiam ser facilmente treinadas para produzir código, produzir sites, produzir aplicativos, produzir aplicações, enfim, o que quer que seja, que já fossem acessíveis do começo. Elas poderiam ter obtido nelas uma preocupação com a acessibilidade. E se as empresas que estão desenvolvendo esses modelos que produzem código tivessem essa preocupação, se preocupassem com essa questão de inserir nos modelos a questão de acessibilidade, a gente com certeza conseguiria dar um salto. Conscientização também é outro caminho, avalia Simone. Eu acho que o grande desafio para a gente transformar essa realidade é a conscientização. Conscientização de todas as pessoas, da sociedade. Seja uma pessoa usuária final que precisa entender que a acessibilidade, ter acesso à informação no digital é um direito. Independentemente da pessoa não enxergar, da pessoa não compreender o idioma português, se comunicar, por exemplo, com a língua de sinais. O levantamento avaliou 26 milhões de sites. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e nove minutos, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O governo federal destacou três casos suspeitos da doença de Newcastle neste domingo. Os testes foram realizados na sexta-feira em propriedades na zona de proteção contra a doença, que abarca um perímetro de até 10 quilômetros. O único caso confirmado ocorreu em Aviário de Antagorda, no Vale do Taquari, no dia 17 de julho, após a morte de 7 mil aves. Com a detecção da doença, outros 7 mil animais da granja foram abatidos e enterrados, conforme determina o protocolo sanitário. As amostras foram transportadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, que processou em tempo recorde as análises de RT-PCR, descartando a possibilidade de novas ocorrências de foco neste momento. É o que disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O governo afirma que controla a movimentação de pessoas e aves na área onde o único caso da doença foi registrado. Para prevenir a proliferação da doença, oito barreiras sanitárias foram instaladas. O governo federal suspendeu temporariamente a exportação de carne de aves para 44 países. Apesar disso, o ministro afirma que a população pode continuar consumindo carne de frango e ovos da região. Um criminoso foi baleado neste domingo após tentar assaltar um policial que estava acompanhado da sua filha na Praça da Bíblia, na Baixada Fluminense. O policial reagiu à abordagem do assaltante, sacando a pistola e efetuando disparos, atingindo o suspeito na região da orelha direita. O criminoso estava acompanhado de um comparsa. De acordo com o comando da 15ª Delegacia, os criminosos foram socorridos ao hospital de Saracuruna e outro conseguiu fugir. Um simulacro de pistola foi apreendido. E o novo Código Eleitoral deve voltar a ser debatido em agosto. Alexandre Figueiredo é quem traz esse assunto. O calendário eleitoral começou neste sábado, dia 20 de julho, a entrar no período de definições. A data, que indica o início das convenções partidárias e do registro dos partidos, coloca em curso os trâmites necessários para que a Justiça Eleitoral dê o aval sobre quem irá disputar as eleições municipais de 2024. Enquanto isso, o Projeto de Lei Complementar nº 112, de 2021, que propõe uma reforma do Código Eleitoral, segue estagnado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a CCJ. Professor de Direito no IBMEC do Rio de Janeiro, Rafael Corrêa aponta que uma das razões do entrave da reforma é o fato de condensar muitos temas sensíveis. O primeiro deles, notem, é o enfraquecimento quanto ao combate da fraude na cota de gênero, uma vez que se vislumbram aqui sanções mais brandas a isso. Outro ponto que nos é sensível é com relação à exclusão de candidaturas negras. A exclusão de candidaturas negras nos critérios de distribuição de recursos do fundo partidário e também do tempo no horário eleitoral gratuito. O ponto sensível também é a anistia total, o perdão em absoluto, aos partidos que, nas eleições anteriores, não destinaram valores mínimos de candidaturas negras e femininas. Outro ponto seriam sanções também mais brandas pela compra de votos, o que acaba por enfraquecer a transparência e o controle dos recursos públicos repassados aos partidos naquelas prestações de contas. Presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, nem cogitou colocar o tema em pauta antes do recesso parlamentar, que começou no dia 18 de julho. Outro ponto de amplo debate da PLP é em relação às pesquisas de intenção de voto. Mas na avaliação do professor, as mudanças colocadas em discussão sobre esse tema chegam para melhorar o que se tem atualmente. Segundo a mini-reforma proposta, essas pesquisas eleitorais registradas no TSE deverão identificar um estatístico responsável pela pesquisa. O projeto também vedaria enquetes a partir do período das convenções partidárias. Com relação à confiança das pesquisas, pelo contrário, o fato de identificar um profissional responsável pela pesquisa é muito importante, uma vez que destacaria a seriedade do procedimento, a uniformidade dele, daria mais força a se singularizar aquela amostra. Então, o fato de não haver enquetes no projeto também não modifica a confiança, mas pode alterar, sim, o cenário. O relator do projeto no Senado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A expectativa é que o projeto seja destravado na CCJ, na volta do recesso, em agosto. Apesar disso, caso seja aprovado nesse retorno, a proposta não valerá para as eleições de outubro, pois, por lei, as mudanças só podem entrar em vigor nas eleições gerais de 2026. Agência Rádio Web. Com produção de Norberto Notari, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e trinta e três minutos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo iniciado ao meio-dia deste domingo quanto ao índice de umidade no ar, que vai variar entre 20% e 12% em seis estados brasileiros, o que representa um alto grau de secura. Em Goiás, estão entre as regiões afetadas o centro, sul e noroeste. Segundo o relatório, mineiros está entre as cidades que devem se atentar à variação da umidade. Os principais riscos que se vêem à tona nessas situações são potenciais incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. As recomendações do Instituto se dividem em beber muito líquido, não praticar atividades físicas neste período, evitar exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia, utilizar hidratante no corpo e, se possível, umidificar o ambiente onde se encontra. E a capital de Goiás tem um novo milionário. O apostador da Loto Fácil acertou 15 números e faturou um prêmio no valor de 1.305.589 reais. No entanto, ele não foi o único vencedor da Loto Fácil dessa semana. Outros 18 goianos acertaram 14 números e, juntos, ganharam 20.087 reais. Os números sorteados neste sábado foram 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23 e 24. Além da aposta goiana, outras quatro feitas em outros estados também acertaram todas as dezenas e levaram o mesmo valor. E o estado convoca aprovados em concurso do Corpo de Bombeiros. A repórter Agatha Couto é quem traz os detalhes nessa reportagem. O governador Ronaldo Caiado nomeou 302 novos servidores que irão reforçar o efetivo das Forças de Segurança do Estado. Foram convocados 40 aprovados para o cargo de cadete e 262 aprovados no cargo de soldado de segunda classe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. O decreto referente à convocação foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, dia 18 de julho. Realizado em 2022, o concurso ofereceu 612 vagas, sendo 500 para soldado de segunda classe, bombeiro militar combatente e 40 vagas para soldados músicos. Além de 60 oportunidades para cadetes e outras 12 para provimento dos cargos de segundo-tenente, com formação em medicina e odontologia. A remuneração inicial é de R$ 6.353 para soldados, R$ 8.433 para o cargo de cadete e R$ 13.901 para as vagas de segundo-tenente. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale, Esportes. 7 horas e 36 minutos e com o gol de Romero, o Corinthians venceu o Bahia na tarde desse domingo em Salvador pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento da competição. É o segundo triunfo consecutivo desde a estreia do técnico argentino Ramon Dias, que já tinha batido o Criciúma. O resultado, por outro lado, impediu o Bahia de ter a chance de voltar ao G4 da competição. Pior ainda, é a segunda derrota em sequência na casa de apostas Arena Fontenova. Na rodada anterior, o time de Rogério Senne tropeçou no Cuiabá, mas os donos da casa insistiram até o fim e fizeram uma reta final de partida eletrizante. E no jogo que marcou a estreia de Felipe Coutinho pelo Vasco, o Hulk roubou as atenções na vitória do Atlético Mineiro por 2 a 0 na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, na Arena MRV, o atacante definiu a vitória atleticana no primeiro tempo, marcando dois gols. Na etapa final, Coutinho substituiu o Adson, mas não conseguiu evitar a derrota do Vasco, que vinha de quatro vitórias seguidas no campeonato. Jornal Verde Vale. A agronegócios. Sete horas e trinta e oito minutos. O mercado de trigo continua registrando expressivas altas na Bolsa de Chicago, subindo mais de 2% entre os contratos mais negociados na sexta-feira. Porém, a soja voltou a perder força e passou a operar do lado negativo da tabela. Prés próximo de 14 horas e 15 minutos, as cotações da oleaginosa perdiam entre 1,50 e 5,75 pontos nos principais contratos. O agosto perdendo novamente 11 dólares, sendo cotado a 10,97, enquanto que o novembro valia 10,37 dólares por bushel. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e trinta e oito minutos. E transplante de rins entre irmãos é realizado no HGG. Entenda mais sobre esse assunto nessa reportagem de Raquel Alves. Dois transplantes renais entre pessoas vivas foram realizados entre irmãos neste fim de semana no HGG, Hospital Estadual Alberto Rassi, em Goiânia. Esse tipo de procedimento, chamado de doador intervivos, ocorre quando o doador do órgão é geralmente um parente do receptor. Para a doação, é necessário que o doador seja maior de idade e que haja compatibilidade entre as pessoas envolvidas. Manuel Evandro de Araújo Souza, de quarenta e oito anos, recebeu um rim do irmão Antônio Ivan de Araújo Souza, de quarenta e nove. Eles são do estado de Tocantins, mas desde julho do ano passado moram em Goiânia para fazer tratamento. Manuel disse que o rim é um presente de aniversário adiantado, já que ele completará mais um ano de vida no dia vinte e nove deste mês. Ele estava na fila de espera desde abril de dois mil e vinte e um, mas nunca havia sido chamado. O irmão Antônio decidiu então fazer os exames de compatibilidade. Eu entrei na fila em abril de dois mil e vinte e um. Primeiro eu entrei em São Paulo. Aí depois, o ano passado, a partir de julho, nós voltamos para cá, para Goiânia. Até agora nunca chamou. Quando foi agora, em fevereiro, o meu irmão disse, O irmão de Manuel Evandro, Antônio Ivan, expressou a alegria por ser compatível com ele e da decisão de doar o rim ao irmão. Então, ele foi para a fila de espera em São Paulo, não conseguiu, para cá não conseguiu. E a gente da família veio, ele faz moldeado, né? Cada dia mais fraco. Em dezembro eu cheguei, ele estava fraquinha, eu decidi, né? Atualmente, o HGG é uma unidade de saúde referência no serviço de transplante renal no estado de Goiás. Iniciado em dois mil e dezessete, o serviço já soma novecentos e quarenta e seis procedimentos, sendo oitocentos e sessenta e quatro com doador cadáver e oitenta e dois intervivos. O médico cirurgião, Marcos Vinícius Chalar, explica qual a diferença do transplante com doador vivo para o transplante com doador já falecido. No transplante com doador vivo, né? Diferente do transplante que a gente faz com doador já falecido, você faz um implante praticamente imediato, né? Se os cirurgias acontecem simultaneamente, então esse rim não fica congelado, entre aspas, ele não é resfriado na caixa de perfusão que a gente usa. Então, esse tempo de isquemia fria sempre menor, acaba se refletindo em um resultado pós-operatório melhor e mais rápido. Os dois modelos funcionam, mas no transplante com doador falecido tem essa isquemia fria, né? O tempo que o rim ficou armazenado fora do corpo maior, a gente imagina que ele vai levar muito mais tempo a voltar a funcionar. E o intervivo é um retorno muito mais rápido. O cirurgião Marcos Vinícius Chalar informou que a maioria dos transplantes renais ainda é realizado com órgãos de doadores falecidos. Ele destaca a importância de incentivar e explicar que a doação de rins entre pessoas vivas, especialmente entre parentes, é uma possibilidade. Isso pode ajudar significativamente na promoção da saúde de outra pessoa, frequentemente envolvendo irmãos, pais ou filhos. Além disso, o profissional ressalta que esse serviço beneficia os usuários do Sistema Único de Saúde, contribuindo para a promoção da qualidade de vida das pessoas. Raquel Alves, CBN.